Eu achei muito legal desse vídeo que você falou uma diferença, na verdade como as pessoas veem você por ser oriental, coreano, que às vezes você estava lá numa balada de brasileiro, normal, porque você é brasileiro, você mora aqui, e aí o pessoal ficava te olhando estranho, porque você estava fazendo umas danças típicas daqui. Cara, mas é porque assim, lá em Brasília já tem pouco coreano, né, japonês, chinês tem mais, mas assim, os orientais, os asiáticos que eu conheço no geral, os bichos são mais quietos mesmo, assim, mais na dele, eu não, assim, escaralhado mesmo, então tipo, eu conheci ela no meio da lama lá, dançando, os caralha quatro lá, e eu ia chegar lá assim, me dá um abraço, eu não, é beijação mesmo, liga com liga lá, caralho, aí eu cheguei lá assim, as meninas ficam olhando pra você que é asiático assim, quer que você fique de terno na balada, não, ai, que isso, sei dançar, não sei, mas vamos, 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 vamos cair até o chão, que cano, ué, aí eu conheci ela desse jeito aí, que cano, é, mano, não, e o pessoal olhava pra você torto, estranho assim, que que esse japonês aí, é, mano, terrível, e aí tipo, ai, 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 você vai ficar com esse japinha aí, nossa, quando falam, vai ficar com esse japinha, já fica, já fica, ainda bem que eu sou um bêbado controlado, que se eu fosse um bêbado violento, era cada facada que a gente ia dar, não, eu detesto, cara, Deus me livre, esse aqui